Não adianta ser bom com a ferramenta e ser péssimo com a arma. Você tem que aprender a sofrer pressão. O inimigo percebeu que o povo nem desistia e nem fugia. Sabe o que ele fez, apóstolo? Ele disse, já que eles não desistem e eles não fogem, eu vou fazer uma festa no Vale de Ono e vou convidar eles para uma férias. Eu vou chamar Nebias para parar. Porque a Bíblia diz, a Bíblia diz que todo o povo estava cansado. Todo o povo estava? Eu pergunto vocês, desistir é errado, sim ou não? Sim ou não? Fugir é errado, sim ou não? Agora me diga que cansar é errado. Cansar é humano. Se o inimigo não consegue fazer você pecar, um pecado espiritual ele trabalha na sua fragilidade, na sua humanidade. Nebias cansado. Pastor Josivaldo, em cima do muro, povo cansado, o inimigo faz uma festa no Vale da Traição. Ô Nebias, vem congregar conosco, porque se o inimigo tentar te destruir e não conseguir, ele tenta uma aliança. Ele tenta te levar para uma festa, ele tenta te distrair. Ele tenta tirar o teu foco do muro, o teu foco do projeto, o teu foco daquilo que Deus te colocou para fazer. Vamos ali no Vale de Ono, vamos congregar com a gente. Aí o Nebias olha lá de cima do muro e diz assim, eu estou fazendo uma grande obra e não posso parar. Você pode gritar comigo, não posso parar? Os irmãos concordam comigo que eu não posso é diferente de eu não quero? Tem dia que eu quero parar. Mas eu, não posso. Pastor, o senhor me dá alguns motivos para eu não parar? Claro. O primeiro motivo que eu vou te dar para não parar é você lembrar onde você começou e onde você estava. Quer mais um motivo para não parar? Quem colocou o projeto na tua mão acreditou que você ia terminar. Quem te confiou o projeto acreditou que você ia até o fim. Pastor, o senhor me dá mais um motivo para não parar? Você se tornou exemplo, referência, espelho, pai na fé. E se você parar, outros param. Você não pode parar porque você vai comprometer a fé de alguém. Se a senhora parar dentro daquela casa, não sei. Se o senhor parar de fazer o que está fazendo, eu não sei o que vai acontecer. Você quer mais um motivo para não parar? Os que esperam pelo Senhor. Terão suas forças renovadas. Levanta comigo as duas mãos aos céus. O Espírito de Deus coloca uma palavra na minha boca agora para esta linda igreja. Deus está dizendo, eu sou força na tua vida. Eu sou força na tua família. Eu sou força no teu ministério. Eu sou força no teu projeto. Eu sou força no teu casamento. Eu sou força no teu trabalho. Eu sou força no teu projeto. Quantos recebem força de Deus esta noite? Deus está dizendo, eu vou renovar tua força. Eu vou renovar a força do cansado e vou multiplicar a força de quem já não tem nenhum vigor. Deus está dizendo, não vai precisar você parar. Não vai precisar você desistir. E muito menos fugir. Porque eu vou renovar tua força para caminhar. Eu vou renovar tua força para trabalhar. Eu vou renovar tua força como esposa. Como esposo. Como pastor. Como obreiro. Como trabalhador. E o meu nome será glorificado na tua vida. Você pode glorificar a Deus porque Ele te dá força hoje.